Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição. Presidente do Tribunal de Justiça participa de fórum que discute a participação da sociedade na gestão do dinheiro público. Diz ao cidadão que ele tem direitos e que deve exercê-lo. Servidores do Poder Judiciário receberão o auxílio alimentação. O Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já disponibilizou o termo de opção. Novas regras estabelecidas pelo CNJ diminuem a burocracia para autorização de viagem de crianças e adolescentes para o exterior. E hoje quem dá essas autorizações são pai e mãe. E tem o quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Música O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, participou do fórum Consciência Cidadã, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. Realizado no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá, discutiu a participação da sociedade na gestão do dinheiro público. Representantes dos poderes do Tribunal de Contas do Estado e da sociedade, juntos discutindo a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. O fórum Consciência Cidadã, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, quer também despertar na sociedade o interesse pela gestão pública. Fortalece muito a democracia, até para o entendimento de que quando o cidadão faz a cobrança, quando ele fiscaliza, quando ele denuncia, ele não está contra ninguém. Ele está querendo preservar o dinheiro público, que é de nós todos e que está nas mãos dos administradores públicos que nós elegemos. No evento, especialistas em políticas públicas de saúde, educação e transportes, debateram com os participantes alternativas para oferecer um serviço melhor para a comunidade. O presidente da Assembleia Legislativa lembrou a importância da fiscalização preventiva. A sociedade participa na medida em que a classe política, que o poder público, chama ela para o debate. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem aperfeiçoado muito o seu sistema de fiscalização, principalmente operando mais na profilaxia. E encontros como esse é muito importante, para que a sociedade tome conhecimento de como exercer a cidadania, como fiscalizar. O vice-governador Chico Daltro enfatizou que é responsabilidade do governo dar transparência aos gastos públicos. Um acompanhamento, uma prática permanente das áreas de governo para ir alcançando cada vez melhores índices nessa questão da consciência cidadã. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no pronunciamento que fez no evento, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas para o fortalecimento da democracia. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem um programa maravilhoso, instituído há seis anos, e que hoje faz esse fórum, concluindo essa primeira etapa e já começando uma outra etapa. O que é a essência que me parece? Diz o que faz, explica o que faz, chama o cidadão, diz ao cidadão que ele tem direitos e que deve exercê-lo fazendo do Tribunal de Contas também o seu porta-voz. O Poder Judiciário de Mato Grosso irá pagar no próximo mês o auxílio alimentação. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão se cadastrar por meio do termo de opção. Já os funcionários das comarcas do Estado receberão o benefício automaticamente. A alimentação cada dia ocupa mais espaço entre os gastos dos trabalhadores. Atendendo uma reivindicação antiga dos servidores do Poder Judiciário do Estado, a atual gestão aprovou por intermédio do Pleno do Tribunal de Justiça o auxílio alimentação por unanimidade. O valor é de R$ 300 a cada servidor. Aprovada pela Assembleia Legislativa, a Lei nº 9.547 abre brechas para o termo de opção. Uma segurança a mais para o servidor e o serviço público. É uma forma que a administração encontrou de fazer com que os servidores manifestem a sua concordância com os termos da lei, com os requisitos que estão impostos em lei, porque ele é um benefício concedido ao servidor, mas que impõe também condições ao servidor. E também é uma oportunidade que nós encontramos de fazer uma verificação na real lotação desses servidores, checado pelos seus superiores, pelos seus coordenadores de áreas e nos gabinetes onde os servidores se encontram lotados. O Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já disponibilizou o termo de opção. O documento tem informações como o nome e número da matrícula, CPF, RG, lotação e o cargo do servidor. E se for o caso de servidor cedido por outro órgão, este deverá informar e abrir mão de benefício semelhante, já que o auxílio alimentação não é cumulativo. O documento deverá ser assinado pelo superior imediato. O benefício de caráter indenizatório será concedido por dia trabalhado, limitado ao máximo de 22 dias mensais. Entre outros motivos, o servidor só não receberá o auxílio em caso de licença médica após 15 dias, por motivo de doença em pessoa de família após 5 dias, para acompanhamento de cônjuge e companheiro, para o serviço militar, atividade política e para tratamento de interesse particular. Os servidores devem imprimir o formulário, colher a assinatura do superior imediato e entregá-lo na escola dos servidores até às 18 horas do dia 27 de junho. A apresentação deverá ser feita munida de um documento com foto, podendo ser o crachá funcional. A campanha de cadastramento será desenvolvida em duas fases. Neste primeiro momento será feita apenas no Tribunal de Justiça e a partir do mês de julho nós estaremos estendendo para todas as comarcas do estado de Mato Grosso. Mas os servidores das comarcas já recebem também agora nesse pagamento de julho, da folha de julho, né? Sim, juntamente com a folha de junho, todos aqueles que preenchem os requisitos e condições colocados pela lei estarão recebendo o benefício e no mês de julho será feita a checagem diretamente nas comarcas. O feriado prolongado está chegando e quem gosta de viajar principalmente para fora do país deve ficar atento a alguns detalhes importantes. Novas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça diminuem a burocracia para autorização de viagens de crianças e adolescentes ao exterior. As mudanças trazem muito mais facilidade para quem vai viajar. Este grupo se prepara para concluir o ensino médio no Canadá. Para isso, cada um terá que viver no país até o fim do primeiro semestre de 2012. Uma viagem que pode mudar suas vidas. Com certeza mais cultura, né? Saber o inglês principalmente, que é o meu objetivo, ter mais responsabilidade. A gente espera acumular mais cultura, aprender a língua, que é importante na profissão hoje em dia. Cada vez mais, não só o inglês, mas outras línguas, o espanhol, o francês. A viagem deles deve ser mais fácil por conta das novas regras para a emissão da autorização de viagens a crianças e adolescentes ao exterior. As alterações foram propostas pela portaria número 131 do CNJ. As principais mudanças são quanto ao reconhecimento de firma, que pode ser feita por semelhança. Antes, o responsável deveria se deslocar até o cartório para assinar o documento na presença do tabelião. A autorização também não necessita mais de foto do menor. As mudanças foram efetuadas pela justiça em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal. Empresário do setor de intercâmbios há mais de 20 anos, Valeriano vê com bons olhos as mudanças. A autorização antigamente era estritamente através do judiciário, então era necessário através do juiz da infância e da juventude. E hoje quem dá essas autorizações são pai e mãe. Então facilitou bastante, sem dúvida. As alterações são recentes, por isso 25 agentes da infância e adolescência e 40 voluntários que passaram por um curso fazem a divulgação da resolução, que visa segurança e desburocratização das providências para viagens de crianças e adolescentes. A autorização também teve acréscimos como no prazo de validade, que se não for indicado pelo responsável, valerá por dois anos. No documento ainda constam dados dos pais ou responsáveis, do menor, local de residência e o destino da viagem. Mas atenção, o documento não serve como autorização para fixação de residência no exterior e o viajante deve levar duas vias dele. A resolução também prevê a desburocratização de viagens ao Brasil por menores que morem em outros países. Ela, retornando com um dos pais, ela não precisa dessa autorização, por exemplo, da mãe, para que ele retorne ao país. Só basta que ele comprove a residência no exterior para que ele possa retornar à sua casa. Judiciário de A a Z Você sabe o que é embargos de declaração? Não tenho nem ideia. Não. Não tenho nem ideia. Não. Mais ou menos. Não. Você sabe o que significa embargos de declaração? Eu não entendo bem, mas acho que é uma coisa para indiferir, né? Encerrar alguma coisa, embargar, parar alguma coisa, né? Parar alguma coisa. Isso, obra, embargação, que eu entendo, como o chefe de obra de prefeitura entende, você quer embargar, quando tem, paralisar, fechar, interditar, né? Embargos de declaração. Isso, até decidir para continuar, né? Embargos de declaração. É um recurso dirigido ao próprio juiz e por ele decidido, que não modifica o conteúdo da sentença, mas esclarece a decisão. A parte não entendeu ou viu aquele ponto relevante do processo não decidido, não analisado, ele entra com embargos de declaração, como a própria nomenclatura já fala, para aclarar aquela decisão, né? E isso também pode ser, buscando efeito modificativo, que se chama embargos infringentes. Um ótimo feriado para você! E assim ficou pronto.